Olá pessoal, a receita de hoje é um iogurte caseiro de morango. Sempre que eu compro iogurte aqui em casa, eu compro de morango e iogurte natural. O iogurte de morango sempre acaba rapidinho, o iogurte natural vai ficando dentro da geladeira. Não sei se é o seu caso. Aí eu faço essa receitinha deliciosa, refrescante, muito boa. Os ingredientes são 700ml de leite geladinho, 2 potes de iogurte natural, 1 pacote de suco de morango de boa qualidade, açúcar a gosto. Geralmente eu coloco 1 ou 2 colheres de sopa. Pode ser acrescentado também o morango in natura. Agora eu vou bater todos os ingredientes no liquidificador. Nessa receita eu não vou colocar os morangos, vou fazer simplesinha, só com o suco mesmo. Essa receita rendeu 1 litro e 300ml, mais ou menos. Agora eu vou servir nos copos. Como eu falei anteriormente, se quiser bater com pedaços de morango, pode também, ou fazer simples, sem morango. Render uns 4 copos, mais ou menos. Iogurte caseiro de morango, rápido, fácil e muito gostoso. Aqui é Solange Lima, até a próxima receita. O que é Solange Lima, até a próxima receita.